06, a revista, realizando a nova reunião, é o 4 que vai ser o maior! O anterior, o réus, a dimensão de 30 anos atrás! E 13 personagens, muito atrás, muito, muito feita! Mas o dia não é só a revista, no ar, emocionante, nós temos aqui, sempre antes desse primeiro verbo que está sendo visto em São José, Obrigado.